e fala galera fala pessoal Ricardo Souza é fazer um vídeo aqui rápido para soltar a gente passando para ir voltar daqui a pouco né é só para ter uma dúvida aí do do Jorge tá ele tá perguntando aqui tá dando para pegar legal aqui só tá muito forte aqui nós tá perguntando aí é porque as estaquias que ele está fazendo aí não tá pegando só alguns que pegou separam a maioria e qual é a porcentagem existe uma porcentagem de pega de estaquia tá antes de começar o vídeo aqui eu quero mandar um abraço aí para o Marcelino tá seu Marcelino Adal de Oliveira e o nascimento na carro nascimento tá é o Victor também tá perguntando aí sobre a onde a gente deixar a nossa estaquia tá antes que eu morava na outra casa lá eu tinha bastante né se outros vídeos aí se viram que eu tinha mais ou menos 50 60 anos por aí mas eu devido que o espaço é muito pequeno né aí eu vou fazendo meus testes por aqui mesmo tá nesse pequeno corredor certo eu faço é o meu testes com diversos tipos de enraizadores né desde os industrializados que eu falo o A e B tá o A e B o ácido endoalbotírico o forte enraizador quando eu utilizo também o Colonex tá que é novidade para mim comecei a usar há pouco tempo esse aqui que é um gel é caro comprei para testar aí tô tá em teste depois eu falar sobre ele e tá é cedo ainda quando fala sobre ele tá mas eu acho que eu tô fazendo aí deve ser um muito bom apesar do preço importado e os e os caseiros né que a gente faz aí mostrei que tem bastante eficiência é que para isso aqui é mais simples que tipo oiabeira mangueira que são mais fácil de tá pegando e ajuda no enraizamento tá embora que algumas estacas aí que eu falei para você de pitanga e pessoalmente já boticava aqui no até agora não consegui enraizar tá se a galera aí do do os agrônomos aí fala e nos testes que eles fizeram aí em laboratórios tá e com a turma dos estudantes aí de agronomia e de agronomia é a a o índice de pega de enraizamento destaca de agro de caba for apenas de 10 por cento tá 10 por cento um teste que eles fizeram em 180 dias para para o enraizamento 10 por cento você imagina feito com toda com todo recurso a seu favor e apenas 10 por cento pegou é utilizando o aí be o assim novo tico 6 mil tá que eu o o hormônio mais forte existe no mercado você imagina que nos 10 por cento e o bote está aqui que eu fiz o aço de novo dia que eu tenho uma eficiência muito boa ele é muito eficiente embora que eu falei pitanga e eu consegui nasce calos nasce em calos nas estaquias, embora não chegue a enraizar, calo nasce que é o começo do enraizamento aí o do Jorge pergunta porque as estaquias deles, algumas chegam até a brotar mas não enraizam o índice de enraizamento de um produtor de estaquia e ele usando nebulização, estufas aqueles copinhos os copinhos aí que eles usam a estaca dentro e põe numa bandeja eu tive o prazer de visitar uma produção de estaquia que eu tenho um projeto de estar fazendo futuramente e é bastante interessante é muito interessante mas ao contrário que muita gente pensa em alguns vídeos que é só colocar ali e pegar eles tem prejuízos grandes o índice de pega deles é apenas de 50% no máximo e eu estou usando todo o tipo de recurso ao seu favor climatizadores eu falei de nebulização tempos em tempos é injetado um jato de água nas estacas deles que eles fazem centenas de estacas em bandejas toda na estufa como eu falei as safras deles que eles coletam lá que é muito importante e aí onde está o segredo da estaca que ela já disse é o horário de coleta da estaca influencia muito porque você deve coletar a estaca apenas na parte da manhã certo porque a a árvore não está desidratada ela está bem nutrida outra coisa é o período que você coleta a sua estaca para ela ter sucesso no enraizamento tá não é na brotação é no enraizamento tá para você ter sucesso no enraizamento você coletar no período que a árvore não tenha não esteja frutificando tá de princípio principalmente na primavera porque as folhas geram aquela caída ela está com a carga todinha de energia dela após a primavera aí aí você está coletando tá de preferência no verão o índice de pega no verão é bem maior do que no inverno no inverno ele cai a mais de 50% tá mais de 50% se o tempo tiver frio é quase que impossível você está conseguindo fazer o seu enraizamento aí no verão é bem mais fácil tá lembrando que a sua estaca não pode estar no sol tá para evitar desidratação de preferência você fazer com gás lenhoso já que você não tem estufa ou então você faz uma mini estufa daquelas coisas que nele não impede embora que tem que ter um máximo de cuidado porque não pode regar demais também não pode deixar secar né e embora seja mais fácil de pegar tá agora que eu digo eu digo a vocês não tem um índice seguro de pega isso vai depender de região para região de local para local de planta para planta isso varia bastante tá está aqui fácil de fazer não é difícil os cortes são bem fáceis aí vários vídeos aí ensinam outros canais ensinam bacana tá como se faz o adubo também o substrato que você usa também influencia bastante tá antes eu usava terra de barranco mesmo de quintal misturada com algum adubo hoje eu já não uso mas eu uso o que areia lavada tá um pó de carvão e algum outro que eu tô testando aí possivelmente é resto de folhagem eu tô testando diversos tipos de 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 areia e de substrato diferente pra ver qual é o melhor até agora o que me sopriu o que pra mim pra minhas experiências aqui foi o pó de carvão tá carvão vegetal com areia 70% de areia e 30% do pó de carvão embora esteja aumentando mais a dosagem do carvão eu coloquei aqui mais do que 40% tá mais escuro tá vendo coloquei 40% aqui e até e pra minha pra minha surpresa o efeito foi bem maior tá vendo quase todas brotaram aqui as estacas essas aqui eu tenho o pessoal pensa que é só que pega tudo não eu tenho prejuízo também aqui ó aqui pegou tá vendo essa aqui já não pegou secou seca aqui o que dá certo aqui no meu canal eu mostro que não dá tá seco eu jogo fora eu descarto aqui que eu faço sempre aqui não pegou também aparentemente parece que tá verdinho mas não mas tá seco seco essa aqui que nem eu falei no outro vídeo secou as outras pegaram aí vieram pegar tá mas infelizmente ela não pegou tá até podre tá é por isso que eu digo a vocês faça bastante estaca ó não é só maravilha que nem os vídeos ensinam aí eu coloco aqui que vai pegar não que não tem disso não em outras pessoas aí perguntaram sobre as estaquias que eu falei de jabuticaba e da pitanga é difícil muito difícil se pra um engenheiro o cara que trabalha com isso aí ele já tem uma certa dificuldade e alguns outros canais aí indicam que se colocar dentro de água apenas dentro de alguns enraizadores mais simples é é é caseiros também não pega o pessoal não pega não não enraiza não tá é difícil é complicado se o engenheiro agrônomo fala não tô desmotivando ninguém mandando você desistir não tá mas se você for tá gastando aí um conceito vou dar vocês se você for tá gastando aí é um pedinho para de jabuticaba ele 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 fez por enxerto que é bem melhor do que o que está aqui na minha opinião bem bem melhor tá porque ele é selecionado tá você vai vai comprar ele em média ele comum ele novinho ele pré-recem feito ele vai você acompanha ele por aí de 50 a 80 reais ele já frutificando é 180 a 170 a 200 reais então se você vai gastar com o seu enraizador veja bem aqui que eu gasto aqui 130 reais para você fazer estaca de jabuticaba eu aconselho você a comprar dois pés de jabuticaba que é mais barato tá e você vai ter a fruta e embora em breve aí você vai ele vai estar frutificando você fazendo diversas outras mudas aí tá é bem melhor você tá mandando desistir de forma nenhuma se você tiver conseguir um galho aí da raiz que esteja um broto aí é mais fácil agora por estar aqui pessoal pelo que eu vi nos testes que eu tô que eu tô fazendo aí e eu conversando com o pessoal aqui não é impossível tá mas não é fácil aí o que eu digo é mais fácil você comprar uma muda comprar uma muda de jabuticaba e tá plantando ela tá aliás é comprando e colocando no seu quintal no seu círculo porque isso é mais barato porque se você fazer pista aqui é complicado demais tá é muito complicado quem fez testes aí sabe o que eu tô dizendo aí que não é fácil quem é estudante aí de agronomia quem é engenheiro sabe o que eu tô dizendo aí se fosse fácil assim os produtores aí não estavam fazendo por enxerto né a maioria deles faz tudo por enxerto então é pergunto a vocês essa porcentagem aí vai diferenciar de local pra local de clima pra clima de substrato isso é uma série de fatores aí eu não sei nem explicar porque cada caso é um caso diferente né aí você vai ter que estudar e tá mudando aí e vendo onde você tá errando agora se você tá tentando fazer está aqui de pitanga de jabuticaba pitomba elas são muito muito lenhosas que é quase difícil de estar enraizando elas elas têm meio complicado tá a formação gênica dela não 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 faz com que ela enraize facilmente tipo uma seriguela tipo uma goiabeira tá que é bem mais fácil de pegar bom eu espero ter ajudado aí tá ao joio e as outras pessoas aí não desiste não tá agora que isso você eu falei pra vocês a gente aqui é técnica de estudo agora que embora que outros aí é complicado tá fazendo um abraço a todos tá fica com Deus e vamos voltar consciente tá um ótimo dia a todos